E ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 275 quilos de drogas que estavam sendo transportadas em um veículo de carga na BR-230, próximo ao município de Oeiras, no sul do Piauí. Segundo a PRF, a maconha e a cocaína foram apreendidas e estão avaliadas em mais de 44 milhões de reais. Um homem de 54 anos foi preso. A placa de identificação traseira do veículo estava coberta por um plástico e, ao ser abordado, o condutor não soube informar a origem e o destino da carga.